Música Bora lá então rapaziada, vamos assistir mais um vídeo aqui, o nome do vídeo é Entre Tapas e Beijos do Policial Invisível Foi mais um que foi indicação da galera aí que comenta nos vídeos do Youtube, mais uma indicação da galera Vou rodar ele aqui pra vocês aqui, deixar meu likezão pra fortalecer né, então quem tá assistindo já deixa o like aí pra dar aquela moralzinha E vamos de play né mano, vamos assistir aqui pra ver o que que espera aqui, o que que nos espera nesse vídeo do Policial Invisível Pra quem não lembra, o Policial Invisível foi aquele vídeo lá que a gente viu lá, que se eu não me engano ele dá o tiro na perna do cara né O cara vem pra cima com a faca, ele dá o tiro na perna e tal, então assim, o Policial Invisível tem uns vídeos muito bons, o canal do cara é massa E é isso aí, bora assistir aqui Dando porrada aí Mas ela bateu no senhor, é isso? Olha o que ela fez de... O que que ela bateu aí? Bateu alguma coisa? Bateu aqui ó, dando porrada em mim, você acha que tem que me defender né, ele vai deixar o que ninguém me enxerga É Rita! Dá pra ver como é que eu estou? Dá, lógico É aqui ó, em tudo aqui ó, vocês tem perícia E aquilo aí, aquele vídeo quebrado Ah, foi eu mesma agora, de manhã, porque ele veio de novo Foi eu mesma que me enxerga É Rita! Ah, isso aqui é spoiler mano, isso aqui é spoiler né não? Não, acho que não é spoiler não, essa é a Rita né Ela trabalha há 9 horas e você tá aí gritando Ela falou assim, vai se f*** aí, tomando seu f*** que não sei o que Eu falei assim, meu, se você não ia procurar uma clínica de reabilitação Ela tá visivelmente embriagada, ele também provavelmente tomou A questão dela ter te xingado, tô falando assim, às vezes você tá nervosa com ela por causa do arulho e tal Ela tá com o rosto bem zoado, zoado mesmo, tá inchado, furado Meu, tá zoada, tem sangue no chão É, acho que era spoiler mesmo Bom, tomamos um minuto de spoiler Fomos apoiar a equipe em uma ocorrência de violência doméstica O marido solicitou a polícia informando que sua esposa teria lhe agredido Caralho, estava lhe agredindo Estamos diante de uma situação de Rita, será? Caraca Subido O labirinto do fauno? O labirinto do fauno Esse filme é muito bom, recomendo, mano Esse filme é muito bom, inclusive é literalmente um conto de fadas, né mano? O labirinto do fauno, porque... E o real ainda Porque eu já até falei isso aí com vocês, mas conto de fada não é essas histórias bonitinhas, não Conto de fadas, na verdade, foi feito originalmente para espantar e assustar as criancinhas, né mano? Então assim, o conto do fauno é muito bom, mano, muito bom Bom dia O labirinto do fauno Muito bom Eu nunca li o livro, mas o vídeo, o filme é muito bom Mas tem até livro, se eu não me engano E aí, o que aconteceu hoje? E aí, bichão? Ela é muito agressiva, ela é uma pessoa muito violenta A minha mãe é minha, tu pode ir à minha casa Todo dia ela faz isso Passa a passo Ouvi, Isabel Ela é muito agressiva Muito violenta Igual o tapa que você me deu aqui, que tá até marcada Puta porra Aí ela chegou, eu tava indo ao bairro Para, amor Para de brincadeira Vem pra cá, vem pra cá Aquilo era ferro de passar roupa Mas ela bateu no senhor, é isso? Olha o que ela fez O que ela bateu aí? Bateu alguma coisa? Bateu com o que? 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 A verdade é minha Ela bateu com isso aí na cabeça de senhor? Ela bateu com isso aqui na minha cara Batendo aqui Ela bateu foi de manhã hoje Falei pra ela, vamos lá no médico Ah, esse sangue é seu? Quem que é esse sangue? Oi É o sangue dela Olha o que ela fez aqui Olha o que ela faz aqui Dando porrada e se cortando sozinha Tá se cortando sozinha aí Dando porrada e se cortando sozinha É, foi ela que fez isso aí Essa faca aqui É o Tiringa Só pra escorar a porta Ah, tá Não importa, tem Ninguém aqui Ela que é agressiva Vou me defender Vocês estão juntos quanto tempo? O vizinho procura aqui Pra você ver Vocês estão juntos quanto tempo? Nós é um ex passado Ela é uma ex Não deu certo, foi embora Aí você pediu ajuda pra mim Tô ajudando ela aqui Mas ela bebe E chega só minha griguinha Dando porrada e minha griguinha Que situação, hein, mano Tem muito homem que bate em mulher Mas também tem muita mulher Que quebra o cara no pau, mano É de fuder Falei, mano Vou ajudar você a sair daqui Pra saber que sou eu Nunca brinco com ninguém Aí vim pra cima de mim Vou me defender, velho Aí vim dando porrada Minha cara, tipo Eu não Tá bom O senhor já teve algum problema Com a justiça? Entendeu Entendi O senhor já foi preso alguma vez? Graças a Deus, não, velho O senhor trabalha? Trabalho Não fui pobre com ninguém, não Alegre esse meio pra cima Só que é só ajudar ela Vai lá, ajuda ela e já é Tá aqui Tá aqui Eu não preciso contar mentiras Eu tô trabalhando Eu trabalho ali, minha patroa Eu tenho meu documento Estão todos aqui Sem dúvida Sem dúvida O rosto dela Tava muito machucado O que aconteceu, moço? Ele me bate Eu brigava com ele Nossa, você tá feio O queixo da senhora aí Você acha que é brincadeira? Isso? Eu tô trabalhando Aí eu te pergunto A polícia chega no local O cara fala que a mulher bate nele A mulher fala que o cara bate nela E aí? É foda, mano Tem que levar Tem que levar os dois pra delegacia E lá o delegado resolve, tá ligado? Não tem o que fazer, mano Quanto tempo com ele? Eu fiquei 10 anos com ele Tô aqui há 4, 6 meses 5 meses Eu sou obrigada Eu tenho relação Segui sou algo com ele Mas como assim, obrigada? Porque senão ele me põe na rua Porque eu não tenho onde morar Ah, então Mas a senhora não é obrigada A ter relação com ele Ou a senhora tá aqui porque quer? Não, não tô aqui porque quer Sinceramente tem coisa Que você não deve se submeter Você aceitaria A apanhar a interrelação sexual Apoçada em troca de um teto Não tem pra onde ir Enfim É Então a senhora vai se submeter Isso aí também Porque não tem pra onde ir Até de te matar É relativo isso aí, né, senhora? A senhora pode procurar ajuda Ah, é relativo porque você é homem? Não Eu tô falando que é relativo Você tá aqui Você poderia não estar aqui Você poderia estar em outro lugar Por exemplo, aonde? Me diga Não sei Até no albergue Até no albergue Mas a senhora concorda Em ficar aqui Com ele porque A senhora tem que A senhora O corpo é da senhora, não é? A vida não é da senhora? Não quis mais Olha o que tá acontecendo Então é o que eu tô falando Se a senhora tá aqui E nessa condição A senhora tá aceitando isso A senhora não é obrigada A senhora pode ir até pro albergue Eu entendi a ideia do cara, mano Tipo, a mulher ainda tentou falar pra ele Ah, porque você é homem? Macho escroto, né? Mas eu entendi a visão que o cara tá passando O cara tá passando a visão pra ela do seguinte Pera aí O cara não está te obrigando Te forçando Não sei o que Você poderia mudar essa situação Tá ligado? Só depende de você querer É complicado, mano Mesmo que seja só pra dormir Pra tomar banho Sei lá, pra se alimentar Dá pra ver como é que eu estou? Dá Dá, lógico Vocês amem aqui, ó Em tudo que, ó Vocês têm perícia E aquele vídeo quebrado Ah, foi eu mesmo agora De manhã Porque ele veio de novo Foi eu mesmo aqui, minha mãe Mas a senhora bateu no vidro? E eu bati no vidro pra ele se espantar Ele se espantou Eu bati no vidro pra ele se espantar? Peguei o tambor de gás Falei, eu vou explodir o tambor de gás Nessa senhora submetendo a isso Porque Foi eu quem fez mesmo Não tem onde morar Ele vai acabar matando a senhora Se ele vai submeter isso pra junta Não precisa disso Ah, a senhora não tem essa necessidade toda Eu trabalho Talvez na cabeça da senhora sim Mas não E eu tenho como provar que eu trabalho Eu sou cozinheira Então vai Eu comecei a trabalhar Não, tá certo Mas tipo, é daí Segue sua vida Vocês não concordam comigo, pô Não se submeta a isso, mano Ah, desculpa perguntar Quanto que a senhora ganha por mês? Um salário Um salário melhor? Agora Aí, oxe, mano E quantos vocês pagam de aluguel? Não tem a dele A senhora consegue Já uma Uma casa Só pra senhora? Um quarto? Dá pra arrumar, né, senhora? Pra senhora sair daqui Hã? Eu não tô mentindo Dá pra ver, não dá? Acho que dá Como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho com o público Como é que chega assim? Pois é, você tá feio Foi essa noite? Foi agora? Foi agora Em duas horas Três horas da manhã Por que que tá assim? Ele deu soco, na senhora? Não quer? Foi ali com a porta Que me chutou Me bateu Cai no chão Nossa Com a porta Me chutou Me bateu Olha o pano de chão aqui Que ele limpou Tá Pra ninguém ver aqui, ó Sem contar a faca Não, a faca é pra escorar a porta, né? Não, ele tá com uma faca ali Não, é a faca mesmo Você tem certeza? Porque ela tá escorando a porta Não Ele pegou a faca pra senhora? Tem uma faca ali embaixo Ali é pra escorar a porta Mas tem uma branca ali embaixo Em cima do armário branquinho Caralho, usar a faca pra escorar a porta, mano Isso daí eu nunca tinha visto, velho Isso daí eu nunca tinha visto Cês já viram isso aí? Isso aí eu nunca tinha visto não, mano Caralho É um bagulho zoado aí Eu peguei lá com duas garrafas pensando que era minha filha Eu chego em casa negriguinho todo dia Pegando faca pra mim que ia me furar e me matar Põe aqui esse faca, deixa o faca aí Ela pegou a faca pra mim e roubou a faca em mim que ia me matar Ela pegou a faca pra você? Ela pegou a faca pra mim que ia me matar, que ia me defender Eu sou um monstro, eu sou um monstro Como é que você bateu nela? Soco? Não dei soco nenhum Isso aqui ela bateu Na hora que ela pegou a faca, essa faca Ela pegou pra mim pra mim Ela passou a furar, aqui ó, furou Eu falei, vou me defender É isso aí, ela caiu Aí bateu aqui, bateu aqui Aí começou a bater, começou a escortar o teu dinheiro É, vou te proibir de casa, vou fazer isso Falei, morou, vai lá Ela não sofreu ninguém, não faz nada pra ninguém não Então o queixo dela que tá daquele jeito que ela bateu na porta? Ela bateu, ela bateu a cara E bateu isso aqui no chão, ó E as mãos, tá sempre que ela tá quebando tudo É pra gente ir encaixando as pés, tá vendo? Algumas das coisas que o cara falou Estão se encaixando com as coisas que, entendeu? Que a mulher falou lá, do vidro Ela alega que o rosto foi ele que bateu, mas ele também Tá ligado? E os vizinhos, mano, tipo, é complicado, tá ligado? A galera do chat aí Me prende, pefém Não pode aparecer uma policial bonita Alguma coisa que a galera fica como, mano? On fire, mano Fez sucesso a polícia aqui Deixa eu falar um negócio pra vocês aí É o seguinte, se a gente levar só ele com a versão dele e dela Ele fica preso Se puder alguém aí como testemunha Vocês têm certeza disso que vocês estão falando? Sim, eu mando aqui, moço Tem certeza? Porque assim, ela tá zoada a cara dela, tá zoada Tá cortada Tá com fura aqui, tá com queixo, tá inchado A gente não tava aqui, a gente não viu o que aconteceu Entendeu? Por isso que a gente tá perguntando Peraí, tá? Aí, tá vendo? É complicado, mano O cara já mandou a mulher embora várias vezes Ela vai e volta Complicado, mano Peraí, peraí Isso aí é uma coisa É Entendeu? Ela apanhar do jeito que ela apanhou Se é que ela apanhou, né? Não sei Assim, se o cara bate nela Não interessa O cara bateu nela agora Não interessa, ele tá errado Agora, assim, o que eu tô dizendo é Circunstâncias Estão mais a favor do cara Do que contra, né, mano? Mas uma coisa que o policial falou é verdade Se levar só a mulher e o cara E ficar a versão dela contra dele daquele jeito Ele vai se lascar Ele fica preso Agora, se fosse testemunha lá e tal Já azeda um pouco pro lado da mina ali, entendeu? Entendeu? Ela vir pedir pra entrar aqui de madrugada É uma coisa É isso que eu tô falando Essas escoriações que tá no rosto dela aí Ela fez sozinha Nada de marca na mão Não tá todo coisado É um ato de defesa Ali, eu acredito que... Então, é o que eu tô perguntando É o que a gente quer saber, entendeu? É, porque a pessoa consegue fazer isso Eu digo pra vocês Lógico São fundamentais pra saber mais informações Isso aqui é até interessante, mano Pra vocês Porque teve alguns vídeos que eu postei Sobre Maria da Penha Alguns reacts Eu vejo que isso gera muita polêmica E principalmente revolta nos comentários Muita gente comentando Ah, isso é um absurdo Que essa lei é uma piada Porque... Quer dizer, então, que a mulher Fala que o cara bateu nela E o cara fica preso E é isso, tá ligado? Então, mano Como que funciona? Obviamente A lei Maria da Penha Trouxe pra tutelar A situação de vulnerabilidade Da mulher Dentro do seio familiar ali, né? Das relações domésticas Familiares ali E realmente Há essa situação de vulnerabilidade E isso é necessário Essa tutela aí É extra da mulher Só que a gente tem Uma situação aqui Não é tão simples assim, tá ligado? Não é tipo Ah, a mulher falou Eu vou ficar preso Obviamente A palavra dela ali Vai ter maior valor que a sua Mas, ainda assim Rola todo um processo Uma persecução penal De investigação E tudo mais Pra levantar circunstâncias Do fato, tá ligado? E nisso daí Você vai ter o direito De se defender Mostrando mensagem De celular Testemunha Tal, tal, tal Da mesma forma que a mulher Também vai Então, assim Não é tão fácil A situação em flagrante Infelizmente Ela Nesses casos aí Que você pega uma mulher Mal intencionada Pra prejudicar alguém A situação de flagrante Vai favorecer ela, tá ligado? Vai favorecer ela Porque a lei tá ali Pra tutelar Uma mulher que tá realmente Prezando a situação Mas quem usa De forma mal intencionada Infelizmente vai conseguir Ainda tirar a vantagem De prejudicar o cara E pá Mas a situação é a seguinte Durante a persecução penal Se ficar comprovado Que a mulher mentiu Que ela fez aquilo ali Só por uma vingancinha Ou coisa do tipo A mulher vai sofrer Todas as consequências Tá ligado? Denunciação caluniosa Ela vai tomar um processo Às vezes até civil Por danos morais Porque às vezes O cara vai ficar preso Em flagrante Vai perder alguns dias De emprego E etc Tal, tal, tal Então assim Não é tão fácil, cara Isso é muito sério Tá ligado? Uma mulher que usa A lei de forma errada Esse tipo de mulher aí Que na verdade Não é nem uma mulher Vamos botar aí Que é uma vaga Punda, tá ligado? Que usa a lei de forma errada Ela vai sofrer As consequências depois Tá ligado? Então não é tão simples assim Você homem Que acha essa lei Um absurdo Não é tão simples assim, cara A lei tá aí Pra proteger as mulheres De verdade mesmo Não pra proteger Essas mina aí Que fica fazendo cachorrada E se a mina fizer Ela vai responder As consequências depois Então assim Pensem duas vezes Antes de ficarem criticando Sem saber, tá ligado? Ela pega as lâminas Se corta todo dia Você sabe o que ela fez? Ela pegou Pra você dizer Que fez uma pouca Capivara Porque você tem uma ideia Ela pegou uma uva pasta Daquelas grandoras secas Pegou menstruação Não, eu Qual que é o nome do senhor? Olha o seu nome A gente precisa ver Tudo o que aconteceu Porque o rosto dela Tá bem feio, né? Mas ó Ó o que eu tô explicando aqui Tipo assim Que nem Referente à versão dele Dela E os machucados E as lesões Ele fica preso Se não tiver testemunho A favor dele Se alguém puder Se alguém Se vocês quiserem, né? É Testemunho é aquilo Que sabe quem viu Mas A situação dele Fica complicada É isso aí Eu sei que é Porque ele vai cair Pro lado dele Ele converte com ela, né? Socorro com ela Socorro péssimo Ele levar peça Qual que é o seu nome, moça? Você tem certeza? Sim, eu só não posso ir Porque eu tenho uma filha E eu trabalho, né? Foi igual eu falei pra ela Caramba, eu preciso Trabalhar nove horas E você tá aí gritando Ela falou assim Vai ser Tomando seu Que não sei o que Eu falei assim Meu, se você não é Procura uma clínica De reabilitação Ela tá Ela tá visivelmente Embriagada Ele também Provavelmente tomou A questão dela Ter te xingado Tô falando assim Às vezes você tá nervosa Com ela Por causa do ar E tal Ela tá com o rosto Bem zoado Zoado mesmo Tá inchado Furado Meu, tá zoada Tem sangue no chão Entendeu? Mas você não viu A agressão, né? Você não viu O que aconteceu, né? Eu vi ela dizendo Que ia pegar gasolina É, é nil Isso ela Ela falou Ela falou Porque ele Ela entrou Ela falou isso aí Porque ele entrou E falou Foi bater nada de novo Ela bateu no vidro Foi quando ela cortou A mão Ela falou isso aí Ela bateu no vidro Cortou a mão Ela falou Vou tacar fogo Em tudo aqui Aí ele saiu Foi a hora que ele saiu Foi a hora que ele saiu Ela catou o gás Nisso que ela catou o gás Ela começou a fazer assim No outro quarto Aí foi na hora Que ela levantou assustada Eu levanto Eu falei Caramba, meus seis horas da manhã Você tá aí gritando Eu gritei tanto Que minha mãe mora do outro lado Que meus dois irmãos Eu pensei que era Alguma coisa comigo, né? Aí eu falei Você deixa ela Ela tá doida aqui Não sei o que Os vizinhos que moram aqui Se vê For pra ver pelo lado Quem tá é a dela Porque ele trabalha Ele é tranquilo Ela vai pra cima dele Várias vezes Eu já vi Parece que ela não bate Pelo da cabeça Por ela ter se machucado Eu não acredito Que ela tem pegado a cabeça Da minha infiada Na parede Ela é dramática Ela é dramática Ela é dramática Meu, caramba Uma pessoa fazer o que ela fez Com o rosto dela sozinha Eu acho pouco provável Eu também acho A gente não tá vendo O rosto da mina, né, mano? Igual os policiais tão vendo Aí é meio complicado, né, velho? Eu vou tirar Vou deixar ela Peraí, peraí, chefe Ô, seu j**o Seu j**o Desce aqui Desce aqui Ô, Fontes Ela já tá preparada pra descer já? Tá, tá preparada Então pede pra descer já, então Peraí Tem mais alguém que entra aqui Nessa casa Não Só eu e ela 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 Vou deixar a casa Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Ele também Fica todo machucado, né? Ele tá bem Olha, olha, olha Essa chave aqui é do senhor? Porque eu moro do outro lado Eu não tenho muita coisa Mas assim, é aquela coisa, rapaziada Eu tô dando aqui juízo de valor Falando sobre a situação pra vocês Porque eu tô só assistindo o vídeo O policial dentro da situação Igual ele falou Aqui é aquela coisa Conduzir todo mundo pra delegacia Fazer a ocorrência E acabou O delegado que toma a frente lá De qual vai ser a situação Aqui A gente tá dando um juízo de valor Falando aqui pra vocês Sobre situações Porque isso é um vídeo de react, né, mano? Situações de diferença A situação de hoje aqui Você não viu Não presenciou, né? Então tá bom Tá, vamos socorrer ela aí Porque ela tá com o rosto do lado O senhor quer ver a cabeça do senhor também aí? É, é As palmas caem na minha cabeça Eu não consigo fazer nada, não Porque quem não conhece Sua história, misericórdia É, quem não conhece É, não, gente Agora chamou alguém aqui Fala que eu sou um cabelo Que eu faço Nunca foi so mal pra ela Nenhuma Você foi de a família dela e ela Mas eu volto falando Se ninguém for pra testemunhar pra ele Referente a E ela vai fazer Não é a gente que decide, entendeu? É Cadê ela? O policial brincando com a criancinha Agora é foda, né, mano? Nenhum brasileiro O cara não quer o ônus, né, mano? Todo mundo tá falando da mulher O policial pedindo a presença de alguém Pra deslocar lá Pra ajudar na situação Ninguém quer ir, né, velho? Tem alguém com a... Qual que é o seu nome? Você não consegue ir junto com a gente? É, bicho Tem um bebezinho aí Tem um bebezinho aí Tem um bebezinho aí Não, a gente... A gente não vai ficar inventando história A gente vai apresentar o que tá aqui, entendeu? Se você não fez Se você fizesse, tudo tem Mas você não faz Se eu não tivesse... Se eu não tivesse que trabalhar em dia É assim, ó Você viu? Você viu? É assim, ó Não, sim Você presenciou a situação aqui Você sabe da história, não sabe? Pegou o nome RG dela? Pegou o nome RG dela Qualquer coisa você testemunha a favor dele ou não? A gente fala pro delegado lá Que tem a situação e acabou O certo sabe o que que é? Ela tá impossibilitada De ela sair O certo já era qualificar ela Isso, já qualifica Qualificar e colocar ela na corrente Qualquer coisa ela é chamada posteriormente, entendeu? Mas a polícia não pode pegar esses vídeos como testemunha Mas, cara, a câmera é pessoal do policial, tá ligado? E outra, não é fácil assim Você transferir uns arquivos aí Você vai ter que botar no computador Não sei o que Pegar o vídeo Tá, tá, tá Dá um trabalhinho, mano E mesmo anexando um vídeo como esse no processo O depoimento tem que ser formal Sem dúvida Mas isso também não Bom, sei lá, né Tem que haver o depoimento formal Proporção da agressão também Pode até se defender Mas também não justifica É igual moleque Ela falou que É uma situação muito complicada Por um lado as pessoas estão a favor do marido Que inclusive ele Foi o solicitante Ah, esse detalhe, né, mano Foi ele que chamou a polícia Por outro lado, ela tá bem Muito agredida, não, né Muito machucada, né E pode ter sido realmente agredida por ele Porém, pode ter se machucado Então não dá pra saber, mano Da ocorrência passada lá Que a mulher tava segurando ele A mulher grávida de seis meses Não, não justifica Que justifica Isso aí não justifica, mano Ah, eu fui me defender Mas eu estourei a cara dela Não Isso é louco Ela chegou e caiu O queixo dela O que aconteceu com o queixo? Não Vou ser sincero Após a sua folgária Ela veio pra cima de mim Pegou a porta-tornada Veio a porta-tornada Abriu o buraco Só isso E aí o resto O senhor bateu com a porta nela, é isso? É Claro Vamos ser sincero Ela veio pra me defender Aí foi ela que ia E depois ela caiu Aí coroa Porra, coroa Fala a verdade, porra O que conta a história que aconteceu É óbvio É óbvio que você se... Não estou falando que você não tem que se defender Não é isso O que eu estou falando é que não é de Chegar lá Você esfrega Bateu com a cara dela no chão Ele fala assim Não, eu estava me defendendo É isso que eu estou falando Entendeu? Não, não, eu fiz isso Não, eu fiz isso Não, eu fiz isso Não, eu fiz isso Foi levantar ela Só um minutinho Só um minutinho Que você vai colocar isso daí Na sua versão Peraí, você desce lá Ajuda a gente Desce aí Desce aqui Desce aqui É complicado Vocês lembram o vídeo que eu postei no canal essa semana? Na sexta-feira acho que eu postei, né? Foi o de quarto ou de sexto? Da polícia americana Que a própria vítima A própria vítima pega a faca e parte pra cima do policial do nada, mano O senhor precisa pegar mais alguma coisa aí O RG, ó O RG O RG tá com a gente Certo O celular do senhor tá com o senhor? Tranca aí Vou entrar com a gente Olha a pena assistir A gente tá muito bom, mano Fecha lá A história é sempre a mesma, senhora Só muda os atores, ó E o ator da minha filha É a mesma história Só muda um pouco Esse policial já foi com a taser pra ação, hein? Ele já tá com uma taser aqui, ó Padrão, hein? O tema é o mesmo Só muda um pouquinho o enredo e os atores Vamos levar ela? É isso aí E a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de situação, mano Porque tem muito homem que se faz vítima, tá ligado? Então, assim, é complicado É muito difícil, mano Tira umas fotos do rosto dela Eu vou levar ela pro PS Se a gente tava falando Aí você já leva ele pra DDM Aí eu levo ela pro PS Aí você já mostra pra delegado e conta mais ou menos o que aconteceu lá Tá Aí depois a gente leva pra... Porque aí já coloca o nome da filha e já começa Tá E o chat vai a loucura com a fórmula antes Falou, chefe, TKS E o chat vai a loucura com a fórmula antes Ai, mano Minha mulher, o que foi, amor? Não sou eu, é o chat, amor Não adianta você me olhar com essa cara de quem quer me dar uma porrada, né? Olha lá o soco, ela já tá assim, com a mão assim, ó Ai, velho Pode levar ela lá Nossa, ela aí... Deve tá lá, senhor Pelo amor... Ah, não, olha aqui Achou? Pode ficar com ele aí Segura ele aí Pode descer, tá? Acompanhe o policial Aproveitei o gancho aí pra falar sobre uma coisa que eu vi nos comentários de um último vídeo Que a gente postou sobre violência doméstica Falando que não é tão fácil assim, tá ligado? A mulher usar um bagulho, uma lei que tá aí pra defender ela Não é fácil ela usar essa lei pra, tipo, prejudicar alguém e sair impune disso Não é tão fácil, tá? Então, assim, não critiquem uma lei que tá aí pra ajudar uma parcela da sociedade Que vive aí numa situação de vulnerabilidade social, sim A lei é muito importante, ela tem uma eficácia muito boa pra ajudar as mulheres Ela é muito importante mesmo E, assim, espero que eu tenha ajudado algumas pessoas a mudarem o pensamento, tá ligado? Valeu aí quem acompanhou esse vídeo comigo aqui na live Esse vai pro YouTube também Tamo junto, obrigado pela companhia de vocês, mano Você que tá assistindo o YouTube Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu likezão pra fortalecer, mano E se quiser assistir aqui ao vivo com a gente O endereço vocês já sabem, né? Pra quem não sabe é só perguntar aí nos comentários que a galera tudo manda E é isso aí, mano, tamo junto Obrigado aí pela força, é nóis Falou, valeu E até o próximo vídeo, rapaziada Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri